Fala aí pessoal, beleza? Vou estar gravando aqui uma demonstração hoje no canal do programa virtual FM Teams EP. É um virtual excelente, quem criou foi o Jamal, pra quem não conhece, um excelente tecladista norte-americano da praia do gospel. Gosta muito de gospel short, essa ondinha. E eu gosto do cara, ele faz umas ondas bem legais. E ele tem uma característica que eu vejo, assim, é o que eu curto. Que é pianos elétricos, né? E aí ele fez um virtual que se chama FM Times, pela empresa dele que é gospel musicians. E aí, conclusão da história, eu tava atrás desse instrumento há muito tempo. E aí, cara, no esquecimento, até porque eu adquiri outros instrumentos, Inclusive o JD-800 que tem um som do cristal bold lindo, outros pianos elétricos. O Zero W, que eu tô aqui, tá ligado aqui na minha frente. E aí, cara, no esquecimento. Conclusão, ele viu um vídeo meu no YouTube, eu fazendo uma demonstração de dois instrumentos, e aí a programação que foi usada nesses dois instrumentos, ele curtiu demais, e aí ele me achou, entrou em contato comigo, e pediu essa programação. E aí ele perguntou como faria, né, pra obter. Eu falei, já mal, te dou, mando por e-mail, e você me presentei então com o F-Times EP. Aí ele, fechado, cara, ele mandou pra mim, fiz o download, já botei a senha, o iLock, tô testando aqui agora, velho. Isso é divinal. O que ele fez com os programas aqui, com as programações dos pianos elétricos, tá fora de série, tá muito lindo. Vou demonstrar aqui uns 15 timbres, porque são muitos. Tem bibliotecas de pad, string também, tudo derivado do SY99, derivadas do Yamaha DX7 I e II, e tem alguma coisa do 0,1W também. Tem algumas cordas e pads, não sei se vai dar pra mim mostrar tudo, mas vou mostrar o forte que é o piano elétrico. Vou gravar daqui a pouco no áudio profissional aí, assim que eu terminar de falar. Aqui nesse áudio eu vou dar só uma prévia de um dos sons que eu curti muito. Vou gravar agora o vídeo em código profissional, põe o fone aí, valeu! E aí E aí Amém. 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 Amém.